Música 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 E aí Boa noite, São Paulo! 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 Amém. 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 está quietinho gente. Sozinho aqui. Estou meio sumido que eu não parei gente. Eu estou correndo muito de verdade. Eu não estou parando mesmo. Tem umas coisas para o show. Ideias novas. Músicas novas. Figurinos novos. Efeitos novos. Algumas coisas bem complexas mesmo. Que envolvem, cara. Não posso falar o que envolve. senão você não sabia o que é o efeito, mas é muita coisa e aí todo dia eu tô tendo que cuidar disso pra ajudar semana passada, eu fiquei mal, mal, mal e tô melhorando agora, então agora eu já consigo fazer uns stories e tal, e é bizarro porque a gente saiu, eu não tava saindo pra nada, esse final de semana aí é aquela coisa, né, você sai no lugar dá uma canja aqui, dá uma canja ali mas aí depois você sente tô com a voz meio fraca ainda mas eu tô melhorando mexe, eu venho aqui, eu falo, ai galera, tô cansado tô velhinho, sou um senhorzinho, eu tenho que parar aí, mas cada coisa que eu arrumo pra minha cabeça, gente, eu arrumo umas coisas pra minha cabeça e dessa vez é umas coisas que eu falei depois eu falei, caraca, mas enfim porque agora a gente tá tendo que lidar, né, tem esses shows dessa semana graças a Deus, tudo certo, tudo engatilhado praticamente esgotado tudo aí a gente tem os shows do Nordeste e tem toda uma questão de logística pra viajar nosso cenário, equipamento e tudo mais e aí tem uma questão também que graças a Deus não sei o que cuido mas, né, eu tô sempre aqui a Priscila cuida que é a vinda do Kevin, da Jennifer também tem toda essa questão e essas coisas aí novas do show nossa, é muita coisa, gente tem gente trabalhando na parte musical tem gente trabalhando na parte vocal figurinha muita coisa, muita coisa e vocês vão saber só quando vê, né porque se eu falar antes aí vai estragar eu não vou estragar aí fora isso também recebi umas músicas novas do Joe Black fazia muito tempo que eu não sentia essa sensação assim de me empolgar então, músicas no plural e a gente vai correr pra ver se consegue preparar tudo agora em junho de uma forma muito especial muito diferente gravar, né e, enfim tô meio sumido porque eu tô correndo muito mas tô por aqui e aí sempre tem que dar tempo tem que ter o tempo sagrado de chegar aqui, ó pra ele dar essa deitadinha ficar de chamiguinho senão ele vai falar poxa, ele não me dá atenção não pode aí, ó tem sempre que ter um tempinho pro cachorro sempre tem um tempinho tô vendo Vingadores de novo do começo tem nada pra ver na TV? sim tem nada pra ver a do-ba-do-ba-do-do Tchau, tchau.